E aí eu me lembro que Rafael já estava para desistir num certo momento porque era tão difícil inserir o projeto no sistema do Ministério da Justiça que teve uma hora que ele disse, olha isso, eu desisto, é 8 horas da noite, ele disse, não tem mais como, o computador não responda, o sistema não responde, tá fora do ar, cai toda hora, ele disse, tu só sai daqui uma hora, pode sair daqui 11 horas, meia noite, mas tu vai deixar esse edital colocado no sistema do Ministério da Justiça. E para a nossa grata surpresa, foi aberto 80 e tantos milhões de reais para o Brasil todo e nós conseguimos 15 milhões para o Maranhão, que foi 7 milhões e meio para cá e 7 milhões e meio para Alcântara, mais ou menos, que é através do IBRAM, que é a Casa de Cultura do Museu Histórico de Alcântara, que também vai ser todo restaurado. E foi feita essas duas inserções no programa do Ministério da Justiça e para a nossa alegria, foi um dos projetos que foi escolhido pelo Ministério da Justiça. E foi avisado a nós e, assim, era a mesma hora que o doutor Almada Lima, com o Frederico, conseguindo os recursos. Queria também fazer uma justa homenagem ao Fernando Santos, que está aqui também, que sempre foi uma pessoa que, desde que assumiu aqui a secretaria na gestão do prefeito Fábio Gentil, nos procurou também, sempre fazendo reuniões conosco e buscando uma solução para que nós pudéssemos fazer toda essa revitalização daqui. E também foi uma pessoa que nos ajudou, porque quando nós precisarmos inserir os documentos no Ministério da Justiça, eles solicitaram um catatal de documentos que a Prefeitura teria que nos ceder a esses documentos. e, por conta, eu liguei para o Fernando, Fernando, só tu para nos ajudar aí. Tu corre com essa documentação da Prefeitura que eu preciso para poder inserir no projeto. E ele, de pronto, atendimento nos atendeu, correu atrás da documentação que era necessária. Então, Fernando, é justo o reconhecimento do seu trabalho também. Então, assim, para nós finalizarmos, eu queria dizer assim, repetir, reiterar, que é com muita alegria, que hoje, o proprietário, o sócio-proprietário da empresa da Tarifa, o doutor Paulo Beusar, que já está aqui para receber a ordem de serviço e começar de imediato esta obra. E é uma das coisas que a gente sempre pede para as empresas que trabalham com o IFAM é que contratem pessoas da localidade, para que dêem emprego para as pessoas da cidade. Então, o Paulo vai trazer um ou outro pessoas que estão de confiança dele, mas a grande maioria vão ser contratados aqui na cidade de Caxias, trazendo emprego para a população de Caxias também. Essa é a nossa preocupação.